Pelo segundo ano consecutivo, Braga recebe os Campeonatos Nacionais de Ciclismo. A competição arrancou com o título de contrarrelógio. Na freguesia de Tenões, as primeiras pedaladas pertenceram aos mais novos. Os Sub-23 tinham pela frente três voltas a um circuito de nove quilómetros, num total de 27. O primeiro lugar foi conseguido por Gaspar Gonçalves. O corredor da Liberty Seguros Carglass gastou 34 minutos e 20 segundos. Jorge Magalhães, da Anicolor, foi segundo. E Ivo Oliveira, também da Liberty Seguros Carglass, fechou o pódio. Sou atleta contra relógios grandes, subidas, resistência. E aqui consegui mostrar a minha forma e como eu estava e estou sem palavras completamente. Durante a manhã, os mais novos. E à tarde, os elites faziam mais uma volta ao percurso. Ao todo, tinham pela frente 36 quilómetros. O W52 Futebol Clube do Porto esteve representado por Joaquim Silva, que foi sétimo, e por Rafael Reis, o corredor de Palmela, que este ano venceu a clássica de Amaranta, Volta à Bairrada e o Grande Prémio JTN. Ninguém ganhou tanto como ele. Acabou na terceira posição. Era um objetivo, para não fazer o melhor neste contra-relógio. Eu sabia e disse desde o início que ia ser bastante difícil, pois o nível é diferente. Temos o Nelson, que já fez sétimo no Campeonato do Mundo. Estou contente com o terceiro lugar. Melhor do que Rafael Reis, só dois atletas que correm no estrangeiro. 16 centésimos apenas separaram José Mendes do corredor do W52 Futebol Clube do Porto. Ambos terminaram a 1 minuto e 13 segundos do vencedor. Nelson Oliveira, sagrou-se campeão nacional de contra-relógio. É o quarto título do corredor da Movistar, nesta especialidade, o terceiro consecutivo. O objetivo era vencer e, felizmente, as coisas correram bem. E pronto, estou felizíssimo por mais uma vitória num campeonato nacional de contra-relógio. E, claro, sinto-me tão feliz como na primeira vez ganho o meu contra-relógio. O meu primeiro contra-relógio. Os campeonatos nacionais de estrada continuam com as provas em linha. Este sábado são os SU-23 e, no domingo, é a corrida dos elites.